Olha a F250 pra vender aí pessoal, aqui em Brasília, hein? Alexandre os carros na área aí, ó que máquina que eu encontrei aqui no feirão pessoal, dá uma olhada Essa aqui é motor Cummins, ela é 2007, motor 4 cilindros Cummins, super econômica E é um dos melhores motor que tem, né pessoal? Quem quiser comprar esse carro tá à venda aí, ó 140 mil reais, estamos abaixando o preço dela, ela tava mais cara, eu já fiz um vídeo desse carro E agora nós estamos abaixando o preço dela, só que esse preço aí já é o limite Tá? 140 mil reais pra torrar Ela tá com 4 pneus novos Olha os pneus desse caminhonete Caminhonete de primeira qualidade, F250 XL Super Duty A pintura dela é impecável 4 pneus zerados, olha o tamanho desse carro pessoal O carro tem quase 6 metros de tamanho, olha que show de bola O metro vale 150, nós estamos vendendo por 140 Só pra torrar, pra vender Que tampa pesada Todo original, não é carro mexido, não é batido, carro usado só em cidade Não é carro de fazenda Proprietário dela não tem fazenda Então tá pesado, com a mão só é difícil Olha pessoal, que caminhonete boa Cinza metálica, não tem defeito, só tem qualidade Estribo lateral, motorzão, cumes Não tem nada amanhecido, tá trancado aqui Cadê a chave dela, tá por aí? Que caminhonete top, pessoal Rapaz abriu aqui a porta pra mim Olha pessoal, até esses selos aqui, ela tem, olha São pequenos detalhes que a gente vê que o carro é bom Todo original, banco de tecido Que elas, elas não saem com banco de couro É a pessoa que manda fazer os bancos de couro, sabia? Vou proteger o carpete Pensa na caminhonete nova Olha o tamanho dessa caminhonete, pessoal Caminhonete grande, hein? Câmbio quinta drive Esse câmbio aqui é um quinta louca Cento e quarenta mil reais É preço pra vender, é pra torrar Não demora ligar não O carro tá aqui em Brasília, distrito É o lugar que eu faço as filmagens aqui Tá ventando muito Não sei como é que vai ficar o áudio aí Aqui cabe a família toda E mais toda a bagagem É grande, viu? Olha Esse aqui é um carro pra você falar Esse aqui eu vou comprar e não quero mais vender Não precisa de outra, não Essa aqui é nova demais, olha 2007 Comparada com o carro mais novo Olha a frentona dela, que linda É show de bola Deixa eu abrir esse capulho No piscar de olho Abrimos aqui o cofre do motor Pra mostrar esse tesouro Que é esse motor Cumbis Quatro cilindros Anda demais Tem duzentos cavalos de potência esse motor Turbo intercooler Caminhonete nova Nunca foi mexida Nunca foi batida Todos os selos No seu devido lugar Aí, ó A diesel Anda muito Zerada a caminhonete, viu pessoal Vale a pena você adquirir essa caminhonete aí Por apenas Cento e quarenta mil reais Ela é 2007 A diesel Quatro cilindros Cumbis Tá aqui em Brasília Distrito Federal Gostou? Não passa a vontade não Me liga Chama a nós aí Sou Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos Vendo carro para todo o país Aí usando o nosso canal do YouTube Essa aqui tá zerada, viu? Se você quiser uma seis cilindros Dessa aqui também 2005 eu tenho Chama a nós no zap aí Preço muito bom Tamo junto Qualquer carro que você precisar Aqui em Brasília Se eu não tiver Eu consigo Pessoal Seguinte Caminhão Ford 1970 Com motor Da Mercedinha Da 608 Tá pra vender aqui No feirão de carro Já filmei esse caminhão Tô filmando de novo Que agora nós estamos Baixando o preço Do caminhão pra vender Pra torrar Esse caminhão aqui É uma relíquia pessoal Ó o carrinho inteiro Esse aqui você pode chegar Em qualquer encontro De carros antigos com ele Que você não vai passar vergonha não E quiser trabalhar Ele foi feito pra trabalhar Carroceria dele muito boa 1970 Uma reforma muito bem feita Carroceria toda filetada Tá calçado de pneus Ó Tem pneu 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 é solado Aqui tem dois Dois de cada lado Tem quatro aqui atrás Lá na frente O pneu é novo Pneu zerado lá na frente Ó que caminhãozinho Show pessoal E tamo abaixando O preço dele Quem me segue no canal Sabe que esse caminhão aqui Tá sendo vendido Mais caro E agora nós abaixou Tá querendo de 50 mil Você sabe Quanto a gente tá fazendo agora Pessoal 40 mil reais Tá Pra vender no dinheiro Olha aí Dá uma olhada na carroceria dele Pra vocês verem Que show de bola Olha o tamanho de carroceria Você vai comprar uma D10 velha Aí pessoal Pessoal pede 40, 50 mil Que é um caminhão Relíquia 1970 Com motor 608 Com motor 608 Da Mercedes Que é um motor muito bom Motor super durável Ó até esse alumínio original Que ela tem É uma Ford Entendeu A diesel Com motor 608 Com motor 608 Eu vou abrir no Zap Eu vou abrir o Zap Vou abrir o capô dela Ô bigode Vamos abrir o capô dela Pra mostrar pro pessoal De novo aqui Olha aí ó O dono dela aqui Chama bigode Esse bigode aí É do barão É da nota de um barão antigo Show de bola Esse bigode aí Olha aí pessoal Esse motor aí É motor da 608 Da Mercedes Ela tem direção hidráulica? Não Ela é queixo duro Não tem direção hidráulica Mas é macio É macio É não tem precisão E a mecânica dela Aguenta a viagem? Porque é 1200 quilômetros Direto Pode pegar e viajar Pode pegar e viajar Olha aí ó pessoal Muito inteira Motorzão bom O câmbio dela é quantas marchas? Cinco marchas Cinco marchas? E qual que é? É Câmbio Motor conjugado Da Mercedes Da Mercedes 608 Olha rapaz Só não tem direção hidráulica né? Só não tem direção hidráulica Muito inteira esse caminhãozinho viu? Vamos vender Tava 50 pessoal Pode fechar Abaixamos pra 40 aí Pra vender na grana Viu? Se for troca aí aumenta o valor pra 50 né? Pra dinheiro não é só 40 40 mil na grana Quem quiser comprar O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Eu já vou pegar o telefone aqui do proprietário Você vai falar comigo Que eu sou corretor do negócio Alexandre dos Carros Entendeu? Vendo carro pra todo o Brasil aí Usando o nosso canal do Youtube Isso aqui é uma relíquia pessoal Se você quiser trabalhar Você vai trabalhar Dá pra trabalhar Tá com 6 pneus Calçado Pode viajar pra qualquer lugar Se você quiser um carrinho Pra você ter um carrinho antigo Uma caminhonetinha dessa aqui Pra você ter Você gosta de carro antigo? Raridade Tá aqui ó 40 mil reais Preço de detalhes velho Entendeu? Então não perde essa oportunidade Me liga Meu telefone vai tá aí na sua tela O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Deixa o joinha aí Se inscreva no canal galera Qualquer veículo que você precisar Chama nós aí Se não tiver, arruma Um abraço Tchau